Por que não liga a TV, hein? Bom, eu já liguei. Partida. Um jogo de futebol internacional. Boa bola pro Murilho. Fez o passe na cara do Júlio César. GOOOOOOOL SANTOIA DO TOLIMA. O torcedor colombiano vibra em Ibaiê. E o Tolima que pouco fez no segundo tempo. Mas que porcaria. Logo agora. Porcaria. Porcaria. Passamento pro Murilho. Pega mais uma. Ele vai trocando de lado. Recebendo com espaço. Faz o cruzamento. GOOOOOOOL. Mas que formidável. Porcaria de segunda mão. Eu não compro mais nada. Moro. Papai. Papai. Quem que foi? Sabia que agora há pouco acabou a Libertadores Pro-Corinthians? A BANDA. Legenda Adriana Zanotto